A missão do Santos na Libertadores não é nada fácil, vencer o Boca Juniors por três gols de diferença. Mas a confiança da equipe na Vila Belmiro está lá no alto, apesar de um dos craques do time não viver um grande momento. Autógrafos, fotos e pedidos. Quero ver as pedaladas, hein? Robinho está acostumado. Ultimamente os elogios e o assédio vêm acompanhados de muita cobrança. E ele sabe por quê. Não estou apresentando um bom futebol, né? Não um bom, mas aquele que é futebol que eu vim apresentando no ano passado. Ele se refere aos nove gols, aos belos dribles e principalmente a antológica atuação no jogo que deu ao Santos o título de campeão nacional. Seis meses e meio depois, mais uma decisão. E novamente no estádio do Morumbi, Robinho quer repetir o futebol que o consagrou nas finais do Brasileiro. O Morumbi só tem lembranças boas, né? Para a equipe do Santos. Graças a Deus fizemos boas atuações lá, né? Nada melhor de começar a voltar a apresentar um bom futebol numa decisão, né? Com certeza amarelar não vai. Está longe do Robinho isso. E é o que eu disse. Eu conto com ele. De qualquer maneira, ele vai corresponder e vai nos ajudar muito nessa final. E quem acha que Robinho mudou por causa das cobranças está enganado. O estilo brincalhão é o mesmo de sempre. Não está nem aí. É o mesmo Robinho que vem brincando com a gente. Eu acho que ele ficou mais brincalhão ainda. A gente sempre foi assim, brincalhão. Sempre brincamos e fomos campeões brasileiros, então continua brincando aí. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais um título da Libertadores. E aí E aí